Bom dia Agora são Deixa eu ver Ixi, não dá pra ver não Vamos ver aqui 4h29 da manhã Iremos subir uma serra Todo mundo se preparando Tales aqui comendo Seu lanche E aí Tales? Qual é a expectativa Pra subir Essa montanha aí Boa O que você espera encontrar lá? Uma cobra Cobra? Ixi, Mariana, Deus me livre E aí Mariana Mariana, comendo seu sanduíche Vegano, vegetariano Vegetariano Só não é vegano, né? O pão tem leite E o... E aí, o que espera o dia de hoje? Dormindo, vem da serra, eu tô com sono aqui Tô brava, vem da serra lá dormindo Eu espero que seja fácil Também, vai de fácil Segundo pai, antes que é fácil É pariu, é pariu É pariu Ele tem um vídeo em dia já Exatamente Vai passar a rotalha de bicicleta E tem nós aqui Que fez crossfit Vamos botar esse crossfit aí De posicionar A semana... A semana... Há três dias a casa A gente fez crossfit seguido Três dias seguido Aí tá toda quebrada Aí vai... Eu tô lá... Eu tô tranquila Eu tô morta E aí, Thales Tá mastigando direito o negócio? Não... Não... Daqui a pouco vamos sair Vamos de carro até o... O pé da montanha E depois continuamos a pé